O barro dessa novinha é grande demais O barro dessa menina é grande demais Imagina o que ela faz, imagina o que ela faz Quando ela senta em mim e me satisfaz Imagina o que ela faz, imagina o que ela faz Quando ela senta em mim e me satisfaz Imagina o que ela faz, imagina o que ela faz Quando ela senta em mim e me satisfaz Chama meu piro de louco, eu vou meter o louco em você Chama meu piro de louco, eu vou meter o louco em você Chama meu piro de louco, eu vou meter o louco em você Chama meu piro de louco, eu vou meter o louco em você Imagina o que ela faz, imagina o que ela faz Quando ela senta em mim e me satisfaz Imagina o que ela faz, imagina o que ela faz Quando ela senta em mim e me satisfaz Imagina o que ela senta em mim e me satisfaz Imagina o que ela faz, imagina o que ela faz Quando ela senta em mim e me satisfaz É o DJ lá, da banda no sol É o Carlinho da São Rapaz O Carlinho! Me corta a dedo, eu vou de casa Já se corre na minha Tararararara, danantara, 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 dan при Jarala, danarararara, danantara, danantara, dananara leave Tалсяע uh... Tался ан üzer approaching, انLu여rendre o helco em você Tbuchadre à São Rapaz